Olá, amores da Tia Nanda, tudo bem com vocês? Hoje iremos revisar duas figuras que começam com a letra A. A de avião, A de abelha. Observe que na palavra avião tem algumas letrinhas A, não somente a primeira. Então vocês vão circular no livro a letrinha A da palavra avião. Na palavra abelha também tem mais de uma letrinha A, então vocês irão também circular. Agora vai lá, pega o livro e coloca na página 44, tá bom? Beijos!